Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Canho Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Hoje é Alanius Samurai aqui com vocês. Exatamente, meus amigos! Eu estou aqui de volta com o meu querido Alanius Samurai para falar justamente de Samurai Shodown, que já fizemos vídeos aqui no canal falando sobre esse jogo que a gente espera bastante, que será lançado aí no mês de junho, e estamos trazendo ele novamente aqui no canal, pois foi lançado esta semana, mais precisamente nesta última terça-feira, um trailer, cara, mostrando muito mais do jogo aí, o que a gente pode esperar, das mecânicas, da história e tudo mais. E a gente vai falar aqui especificamente de um recurso que eles vão colocar no jogo que está muito interessante e vai ser um tanto quanto revolucionário para os jogos de luta aí, cara. Então, antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, eu te passo a palavra para você começar comentando aí, cara, sobre o que a gente vai falar aqui e que exemplos a gente vai trazer também para a galera entender melhor o que a gente está falando. Recentemente, no trailer do Samurai Shodown, ele falou sobre diversas coisas que a gente já comentou em um vídeo anterior a respeito de mecânicas e gameplay, mas ele trouxe uma proposta de treinamento no Dojo, como eles chamam, que tem como objetivo fazer com que o jogador aprenda a observar as próprias fraquezas, porque o computador vai mapear a forma como você joga para criar um clone e a partir daí você enfrentaria a si mesmo. O padrão que a gente já viu parecido com isso é o Shadow do Killer Instinct. Pois é, cara, eu acho interessante isso aí porque a gente vê uma constante evolução nos jogos de luta hoje em dia. Primeiro, o Injustice 2, ele trouxe esse modo de treino robusto pra caramba que a gente conhece, a gente até comentou em vídeos anteriores do Mortal Kombat aí, e a Netherrealm foi esperta o bastante para poder levar esse modo de treino robusto para o Mortal Kombat 11 também. E o que consiste, né, cara, esse modo de treino? Como a gente comentou lá, ele dá para nós jogadores todo o BAB que a gente precisa saber em games de luta. Como controlamos espaço, ele explica sobre frames de golpe, ele explica sobre estratégias de combate, sobre pressão, sobre bloqueio, sobre combos básicos, combos avançados, o que você tem que tomar cuidado ali na hora de você estar enfrentando um determinado personagem, os momentos que você deve agir em determinadas situações. Então, assim, a gente tem visto essa evolução. E como o Alanis comentou aí agora do modo Shadow do Killer Instinct, é uma coisa também que foi muito bacana. Eu cheguei a experimentar na época que eu estava jogando também, o Alanis também experimentou. E é muito legal, porque o jogo basicamente grava o seu estilo de gameplay. Tudo o que você faz, cara, os seus costumes ali, vamos supor, você aí que é um jogador, tem o costume de ficar socando embaixo o tempo inteiro, poder ficar quebrando a defesa do cara, a própria inteligência artificial ali dentro do jogo vai mapear esses movimentos e vai usar contra você. Então, é uma forma de você pegar suas falhas, trabalhar em cima delas, para que você seja ainda mais perfeito em combate. Joguei bastante o Killer Instinct, depois ele veio com a proposta de survival, onde você enfrentava a sombra de outros jogadores. Ele começa dando a opção de você criar uma sombra e depois você pode criar outras, só que você precisa acumular pontos para ir comprando, tipo um Shadow Lab. Ele é bem detalhado, porque a sombra, ela não só mapeia a forma como você joga com aquele personagem específico, como ela mapeia a forma como você joga com aquele personagem contra os outros personagens. Então, quando eu ia jogar com o Diego, que era o meu main, e eu ia enfrentar a sombra, né? Todas as vezes que eu estava jogando, minha sombra era do Diego. Então, todas as vezes que eu jogava contra o Diego, ela ia gravando a forma como eu jogava contra o Diego. E aí, chegou num ponto que eu praticamente não conseguia ganhar da minha sombra, mas dava sempre o empate e tal, foi onde eu fui percebendo a minha limitação. Só que quando eu trocava de personagem, ela não sabia direito como reagir, porque eu jogava com o Diego e não com os outros, né? Para enfrentar ela. Acaba sendo uma deficiência, né? Lógico que o Shadow Lab, ele não tem essa mesma proposta, né? Do treino do Samurai Shodown, mas deu para notar a eficiência dessa ideia. E agora o Samurai Shodown, com essa proposta que eles estão trazendo aí para o Dojo, que é o treinamento deles ali, né? Eles explicam no trailer lá que, à medida que você estiver no modo treino, ou até mesmo no modo história, a inteligência artificial do jogo já vai estar fazendo uma simulação ali dos seus movimentos. Já vai estar gravando os seus costumes, o seu estilo de gameplay. Para quando você entrar no jogo, você já vai ter o seu Ghost, como eles chamam, né? Prontinho ali para você enfrentar, cara. E já começar aí a minar essas falhas, pegar esses costumes que a gente tem para a gente poder deixar de fazer ali. E o mais interessante ainda, Alanis, que eles explicaram nesse vídeo, é que você pode pegar o seu Shadow, seu Ghost, no caso, e subir para a nuvem, para que outros jogadores possam baixar e enfrentar esse personagem com o seu estilo. Ou seja, o Alanis vai estar jogando o Samurai Shodown, ele sobe o estilo de gameplay dele lá, eu baixo e eu enfrento o Alanis sem enfrentar o Alanis, vamos dizer assim. Isso é muito interessante. E imagina só, uma outra coisa que eles exemplificaram ali, que pode ser muito interessante, é que todos os jogadores ao redor do mundo podem fazer isso. Imagina só a gente pegar um Shadow do Sonic Fox para poder enfrentar, cara. É uma proposta muito interessante, eu fico pensando nos inúmeros pro-players que vão jogar e tal. Você treinando com o Shadow, usando o exemplo do Sonic Fox ali, você vai conseguir sentir qual que é a pegada do pro-player ali na pele, né? Tipo, a IA tentando imitar a forma como ele pensa ali, e aí você vai começar a entender um pouco mais, né? Da profundidade da estratégia da coisa. Eu achei isso demais, cara, que eles estão trazendo para o Samurai Shodown aí. Eu estou muito curioso para poder ver como é que isso vai funcionar. E nesse mesmo trailer, né, Alanis, eles falaram que o jogo vai ser um prequel em questões de história dos outros jogos ali, né? Samurai Shodown 5, ele começou a trabalhar essa história que contava o passado, né? O que aconteceu antes dos eventos ali do primeiro Samurai Shodown. E esse vai também seguir essa mesma linha de pensamento, trazendo o que aconteceu antes dos eventos do Samurai Shodown de 93. Uma referência que a gente tem disso é o personagem Yoshitora Tokugawa, que ele é o personagem principal ali no Samurai Shodown 5, né? A história praticamente é dele. Tira o foco, né, do Raomaru e passa para ele a história principal. Junto com isso, você abre também caminho para trazer novos personagens, para retornar alguns personagens que são favoritos para os fãs, sem gerar nenhum tipo de prejuízo para aquilo que já está estabelecido da franquia, né? Exatamente, cara. Eles até comentaram no trailer lá que eles vão explorar a rivalidade entre o Raomaru e o Genjuro. Eles falaram também de uma rivalidade entre a Charlotte e a nova personagem que vai vir também, né, cara? Que eles chamam, curiosamente, de Darling, que seria querida, traduzindo para o português. É a nova queridinha. Mas então é isso, meus amigos. Essas são todas as informações que a gente tinha para poder trazer para vocês aqui do Samurai Shodown, desse novo trailer que saiu. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente ficou bastante empolgado com essas novas informações, principalmente com esse dojo que eles apresentaram para a gente aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de todas essas informações, se vocês estão animados para poder experimentar esse jogo também, que sai agora em junho. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você deu os molhados na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!